Música Colab estima que safra de grãos 2018-2019 deve atingir 238 milhões e 400 mil toneladas IBGE aponta a produção recorde de 60 milhões de sacas de café no Brasil em 2018 Boagem de cana atinge 14 milhões e 580 mil toneladas na segunda quinzena de novembro no centro-sul do Brasil Icomab revisa estoques de seis safras de soja e eleva exportação para 82 milhões de toneladas na safra atual Música Olá uma ótima tarde a você, começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, boa tarde Carla Boa tarde Fabiano, boa tarde para você de casa, começamos esta edição falando que os Estados Unidos retomaram subsídios aos produtores de algodão Exatamente Carla, olha não é de hoje que os norte-americanos tem uma atuação estranha com seus cotonicultores O que afeta diretamente a produção aqui no Brasil E agora o governo de Donald Trump que já está subsidiando, pode-se falar de passagem Está subsidiando outras culturas, principalmente da soja por conta das perdas que foram causadas pelo seu próprio governo Vão retomar os subsídios, aquelas concessões para os produtores de algodão Aliás, esse tipo de concessão, Pulga está aqui comigo, vai comentar esse caso Ela já foi condenada na OMC em anos anteriores, na Organização Mundial do Comércio A cotonicultura brasileira inclusive foi de alguma maneira recompensada por parte desses abusos dos norte-americanos Pulga, que cenário é esse? Porque o mercado do algodão vem muito bem, tivemos ampliação das áreas de cultivo no Brasil E agora temos essa, o que acontece no mercado? Pulga, boa tarde Boa tarde a você, boa tarde a todos Bom, vamos lembrar que essas discussões em relação, com relação aos subsídios Que o governo americano concede aos produtores rurais Tem sido questionado constantemente na OMC No caso do algodão, tudo começou em setembro de 2002, lá atrás O Brasil denunciou os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio Com o argumento de que várias linhas de subsídios Concedidos aos produtores de algodão, isso lá atrás Turbinavam, como destaca o jornal Valor Econômico hoje Ilegalmente a produção e a exportação de algodão americano Mais do que isso, deprimiam os preços do algodão no mercado internacional E causavam prejuízos a produtores brasileiros Não só produtores brasileiros, de outras regiões do mundo Também tiveram seus prejuízos calculados nesse período Resumindo, três anos depois de entrar com queixa contra os Estados Unidos Houve um julgamento e o Brasil venceu esse chamado contencioso, essa discussão Em 2009, portanto, somente quase sete, oito anos depois A OMC autorizou o Brasil a retalhar os Estados Unidos em 800 milhões de dólares por ano Por entender que o governo americano tinha realmente revisado apenas parcialmente Os programas condenados pelos juízes da OMC Resumindo, fizemos um acordo e acabamos recebendo recursos De cerca de 700 milhões de dólares do governo americano Para auxiliar os produtores brasileiros Através de umas regras, inclusive para pesquisa e desenvolvimento de algodão Tudo isso trouxe evolução para o mercado de algodão no Brasil Para o plantio de algodão O que ocorre agora é que aquele acordo que nós assinamos Tem também algumas brechas para que haja mudança nessa concessão de subsídios E é o que o Congresso americano tem pressionado já há alguns anos Mudanças e permitindo exploração de outras formas de subsídios Resumindo, situação volta a preocupar o produtor brasileiro de algodão Pedro Camargo Neto, que quando estava no Ministério da Agricultura Liderou essa movimentação, esse processo contra os Estados Unidos Considera que o Brasil deveria ter mesmo retalhado os americanos Em vez de ter feito aquele acordo pelo qual recebeu cerca de 700 milhões de dólares Isso era só uma parte, ele disse, do prejuízo sofrido pelos produtores brasileiros Mas ocorre que há uma preocupação maior agora Além da volta dos subsídios, há um visível alinhamento da política brasileira com a política norte-americana O presidente eleito Jair Bolsonaro toma posse a partir de janeiro E mostra um alinhamento já ao governo americano liderado por Donald Trump Resumindo, como lembra Camargo Neto Você imagina algum contencioso com Bolsonaro e Trump? Não, isso não deve ocorrer Portanto, preocupação no final do ano para produtor de algodão no Brasil De olho na informação, porque se os subsídios de quase 3 bilhões de dólares Proposto pelo governo americano Ou com possibilidade de ser derramado no mercado pelo presidente dos Estados Unidos Pode trazer de novo distorções para o mercado internacional de algodão E essa é uma preocupação hoje de todos os produtores, inclusive de corretores de algodão Aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias Que já discutem, já trocam ideia sobre o que fazer Diante dessa possibilidade que vai ocorrer nos próximos anos O Brasil produziu quase 2 milhões de toneladas de algodão Ganha espaço em área cultivada Ganhamos espaço no mercado internacional Mas isso tudo pode vir por terra nos próximos dois anos com a concessão desses subsídios De olho na informação, Fabiano, é com você Tá certo, Walter Pulga Daqui a pouco nós falamos de novo aqui no Agricultura BR Informações importantes O produtor de algodão ficou chamado, né? Vou até fazer um trocadilho aqui com a pulga atrás da orelha Por quê? Porque essa situação pode mesmo trazer um impacto Como o Walter Pulga destacava agora Distorção no mercado internacional É importante lembrar E aí também cobrar Porque o presidente eleito teve um forte apoio do setor rural Ele prometeu e tem mantido, por enquanto, isso nas suas falas Que não faria nada que prejudicasse o agronegócio brasileiro Então, se tiver que ter um contencioso Tem que se esperar que se tenha mesmo Uma vez que o outro país, no caso Estados Unidos Estaria mais uma vez subsidiando sua produção O IBGE divulgou hoje, terça-feira Sua segunda estimativa para a safra 2019 De cereais leguminosas E oleaginosas E aponta um aumento de 1,7% Em relação à safra 2018 De acordo com o IBGE A produção da safra de grãos 2019 Deve chegar em 231 milhões e 100 mil toneladas 1,7% acima da safra 2018 Enquanto a área a ser colhida Deve ser de 62 milhões de hectares 1,9% maior que a safra atual Este crescimento se deve principalmente ao fator milho De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Em seu levantamento, apresentado nesta terça-feira Seria milho chegando a 86 milhões e 900 mil toneladas A cultura do algodão, que falávamos há pouco Também subiria Terendo aí uma produção de caroço de algodão ainda maior Mesmo com uma certa redução para arroz Principalmente para feijão E até para soja Vamos ver esses números então Que foram mostrados, apresentados pelo IBGE Milho com uma produção de 86 milhões e 900 mil toneladas Em 16 milhões e 900 mil hectares Caroço de algodão 3 milhões e 100 mil toneladas Soja 117 milhões e 700 mil toneladas Uma leve redução O IBGE afirma que em 2019 são 35 milhões e 400 mil hectares Arroz 11 milhões e 200 mil toneladas Em 1 milhão e 700 mil hectares E feijão 2 milhões e 900 mil toneladas Em 3 mil hectares É o que está sendo estimado para a produção De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística E o IBGE trouxe também a 11ª estimativa para a safra 2018 Que aponta uma queda de 5,5% em relação à safra 2017 De acordo com o IBGE A produção da safra de grãos 2018 É de 227 milhões e 300 mil toneladas A área a ser colhida é de 60 milhões e 900 mil hectares 282 mil hectares menor que a obtida em 2017 O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos deste grupo E somados representam 93,1% da estimativa da produção E correspondem por 87,2% da área a ser colhida Falamos agora da outra instituição que divulga simultaneamente Conab Conab trouxe em seu terceiro levantamento Uma estimativa de produção em 238 milhões e 400 mil toneladas de grãos no Brasil São 10 milhões e 600 mil toneladas Acima da produção da campanha 2017-2018 Vamos ver esses números da Conab Você já sabe que nós vamos falar sobre soja Tem um estudo inédito e único feito pela Agricultura BR Mas antes você vê os números gerais Veja só que a produção é estimada em 238 milhões e 400 mil toneladas Os principais produtos você sabe quais são Soja, arroz, algodão que ganha muita força Apesar dessa situação agora criada para produtores de algodão pelos Estados Unidos Que traz muita preocupação Culturas que juntas correspondem a 95% da produção total E o estudo aponta que as situações climáticas apresentadas até agora Tem contribuído para a safra De acordo com a Conab A área plantada calcula que deverá alcançar 62 milhões e meio de hectares Com uma perspectiva de aumento de 1,5% em relação à temporada passada Ou seja, um incremento de 756 mil hectares O que explica este acréscimo é o aumento diário para as culturas Tanto de algodão quanto para o de soja E agora nós destacamos o mercado financeiro aqui no Agricultura BR O dólar que se movimenta em queda nesta terça-feira Após cinco altas consecutivas Com o cenário exterior influenciando E também com o Banco Central fazendo um leilão nesta tarde de hoje Então você confere comigo como está o dólar neste momento no Brasil O dólar que está em uma variação de queda de 0,33% Uma queda leve Sendo negociado a R$ 3,90 mais cinco E para saber como fica a movimentação do mercado financeiro nesta terça-feira Voltamos à Bolsa Brasileira de Mercadorias Puga, boa tarde Como fica o mercado financeiro hoje? Olha, nós temos visto uma tendência de baixa para o dólar Desde a abertura dos negócios nesta manhã, viu Carla? O que ocorre é o seguinte O Banco Central anunciou que vai ao mercado Oferecendo 1 bilhão de dólares hoje em leilões E logo cedo isso provocou um recuo do dólar Tanto o dólar como juros negociados no mercado futuro Que sinalizam aí operações do mercado financeiro mais adiante Iniciavam o dia em queda Então juros mais baixos, dólar também em queda O dólar comercial caía cerca de 0,47% logo na abertura Quase 0,5% de baixa Arrasava fundo aí a faixa de R$ 13,90 Mas agora a queda já não é tão acentuada não, viu? A queda de 0,13% na faixa de R$ 13,90 R$ 3,91 Ou seja, a baixa acentuada do dólar que nós víamos logo pela manhã Não deve continuar não Bom, no exterior o dólar também recua frente a outras moedas emergentes Por exemplo, recua frente ao dinheiro russo, ao rublo Também recua frente ao peso mexicano Eu tenho anotado aqui que também recua frente ao rende sul-africano Portanto, o dólar perde valor Agora, detalhe que influencia muito no mercado É mais um tweet do presidente Donald Trump Que hoje estava muito animado O presidente dos Estados Unidos, segundo a agência internacional de notícias Reuters Estava otimista nesta terça-feira Com os contatos feitos com a China Uma vez que os dois países discutiram aí um roteiro Para o próximo estágio de suas negociações comerciais Conversas muito produtivas acontecendo com a China Fique atento para alguns anúncios importantes Tuitou o Donald Trump Depois de uma ligação telefônica Entre o vice-premier chinês Liu He O secretário de tesouro dos Estados Unidos, Stephen Nushing E o representante comercial norte-americano, Robert Leitzer Portanto, há uma animosidade positiva Para a relação entre Estados Unidos e a China Pelo menos é o que tweetou Donald Trump Diante disso, índice Bovespa já sobe um pouco Recupera a pontuação Agora pouco subia 1,60 1,63% Já retornava a faixa de 87.300 pontos Nos últimos negócios Ou seja, temos aí a bolsa em recuperação E o dólar recuando um pouco Mas é esperar até o final do dia Muita oscilação no mercado no final deste ano É o que estamos assistindo nas últimas semanas É o que não se esperava Portanto, algumas surpresas Alguma turbulência Vem no caminho De olho na informação Carla Obrigada, Puga, por hoje Nós seguimos aqui a Agricultura BR Falando sobre soja Esta terça-feira é um dia marcado pela divulgação de importantes números E a Associação Brasileira da Indústria de Olhos Vegetais Também trouxe números hoje um pouco mais cedo No caso das exportações brasileiras de soja A BIOV aponta para 82 milhões e 700 mil toneladas A serem embarcadas no ano de 2018 Até o mês passado A BIOV afirmava que seriam 79 milhões de toneladas Mas como todos sabem Fechou oficialmente o mês de novembro Com um acumulado de 80 milhões e 100 mil toneladas Embarcadas pelas tradings que operam no Brasil Vamos aos números então A BIOV trazendo aqui os seus destaques Estimativa atual de dezembro Com 82 milhões e 700 mil toneladas A Associação Brasileira da Indústria de Olhos Vegetais Estimativa anterior de 79 milhões de toneladas Esses são os números apresentados nesta terça-feira pela BIOV Com a revisão A BIOV também aumentou as estimativas Para as exportações de soja E também dos seus derivados De acordo com a BIOV A estimativa para o faturamento de vendas de soja Das exportações de soja Devem atingir o recorde de 40 bilhões 300 milhões de dólares em 2018 Na comparação com 2017 Com a estimativa anterior feita em novembro De 39 bilhões 150 milhões de dólares A BIOV também aproveitou esse levantamento Para falar um pouco sobre as suas expectativas Para a produção brasileira de soja No próximo ano, em 2019 E traz uma produção acima de 120 milhões de toneladas Que é o que tem sido por base Apresentado pela maior parte das instituições Veja conosco aqui os números da BIOV Para a produção brasileira Estimativa atual Ali o pessoal misturou os números Volta aqui para mim Volta aqui para o estúdio São 120 milhões Está aparecendo 102 Ali o zero apareceu antes do 2 São 120 milhões de toneladas Toneladas de soja Agora o pessoal arrumou aqui 120 milhões e 900 mil toneladas Contra uma estimativa anterior De 119 milhões e 500 mil toneladas De acordo com a associação Por outro lado A associação manteve os valores Para as exportações no ano de 2019 Você confere comigo na sua tela Os dados que a BIOV trouxe Sobre as exportações de soja no Brasil em 2019 Que devem se manter em 73 milhões 900 mil toneladas A BIOV também não alterou os dados De processamento para o ano que vem Estimados em 43 milhões e 200 mil toneladas Ante aos 43 milhões e 600 mil toneladas De 2018 O faturamento com a exportação de soja Em grão, farelo e óleo de soja Do Brasil em 2019 Foi previsto em 34 bilhões 200 milhões de dólares No ano de 2019 O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária Informou as vendas antecipadas de soja Da campanha 2018-2019 Nesta última segunda-feira Entre novembro e dezembro Houve um ligeiro avanço Para essas quase 33 milhões de toneladas Que serão produzidas no estado de Mato Grosso Veja só aqui os números De acordo com o IMEA Dezembro atingiu 41,3% Das vendas antecipadas Dessa campanha de soja Mato Grossense Que deve ser de 32 Ou é estimada Em 32 milhões e 400 mil toneladas Em novembro A estimativa é de 35,7% Portanto, temos aqui Um avanço de pouco mais De 5 pontos percentuais E você confere agora comigo Os preços pagos para a saca de 60 quilos da soja Nos principais portos brasileiros Você confere comigo na tela Que neste dia Nesta terça-feira De acordo com a Granos Corretora A saca de 60 quilos da soja Tanto no porto de Santos Quanto no porto de Paranaguá Está sendo negociada a 84 reais E agora mudando de assunto Falamos sobre os embarques semanais de soja Feitos pelos Estados Unidos Que de acordo com o Departamento de Agricultura americano Ficaram dentro das expectativas Você vê comigo na tela Os dados que o SDA trouxe Sobre os embarques semanais dos Estados Unidos Que apontam que na semana encerrada Em 6 de dezembro Os Estados Unidos embarcaram 922.090 toneladas de soja E o total ficou dentro do intervalo esperado Pelo mercado de 680.000 A 1.090.000 toneladas No acumulado do ano comercial Os embarques somam 14.180.000 toneladas Bem abaixo de mais de 24 milhões Realizados no mesmo período do ano anterior Já que o assunto é Estados Unidos Vamos saber como é que vem a operação com soja em Chicago Acompanhem conosco aqui os números Neste momento para a soja norte-americana Hoje vem em recuperação Vai ganhando assim cerca de 400 de dólar Isso tem muito a ver com um post feito por Donald Trump Hoje mais cedo Donald Trump que trouxe ali números importantes Pelo menos números não né Trouxe ali uma conversa dizendo que está se acertando Em relação à China Posição de janeiro vem a 9 dólares 13 centos mais 6 o bushel Março 9 dólares 27 centos por bushel Maio 9 dólares 39 centos mais 4 E julho 9 dólares 50 centos mais 6 São os números que temos agora com soja na Bolsa de Chicago E o Agricultura BR traz agora Para quem acompanha a programação do canal do Boi Um estudo exclusivo Isso porque vamos falar um pouco a respeito da soja Que foi divulgada para a Conab Nessa campanha 2017-2018 Porque é muito polêmica em torno das exportações Como esperávamos A Conab elevou a sua estimativa de exportação Para 82 milhões de toneladas Isso era o que dizíamos que iria acontecer Também acreditávamos que Conab precisava achar soja no país E para isso seria necessário reduzir as expectativas de consumo interno De processamento, de esmagamento E assim o fez Conseguiu reduzir em 2 milhões de toneladas Entretanto algumas coisas que a Conab acabou não fazendo Que era uma expectativa natural De assumir que não tinha mais estoque de soja no Brasil Isso a Conab não fez Pelo contrário A Conab mesmo tendo ali uma situação De elevar a sua estimativa de exportação Entre novembro e dezembro Em 6 milhões de toneladas E conseguir ganhar 2 milhões no processamento interno Mesmo assim a Conab conseguiu elevar os estoques brasileiros de soja E elevou em mais de 100% Amigos, pasmem Da onde que a Conab conseguiu tirar tanta soja? Aí que entra o estudo do Agricultura BR Foi simples A Conab ela revisou na planilha As últimas 6 campanhas As últimas 6 temporadas Foram revisadas pela estatal brasileira E ali foi sendo feito ajustes Em relação a consumo Em relação a estoques de passagem Para encontrar esses 6 milhões de toneladas E ainda, de certo modo Colocar ainda mais estoque de passagem No Brasil na campanha 2017-2018 Como nós costumamos dizer por aqui Papel e planilha aceita qualquer tipo de informação Vamos ver os números da Conab agora Só que na interpretação do Agricultura BR Nós montamos essa tabela aqui Para que o pessoal em casa Entenda exatamente o que eu estou dizendo Não é muito bonito de ver esse monte de número Mas é aqui que nós pegamos a Conab Fazendo essa variação nas campanhas anteriores Estudo do Agricultura BR Com os próprios números da Conab Mostram que a campanha 2012-2013 Tinham estoques de passagem 743.900 toneladas A Conab somou nesse relatório de hoje Desta terça-feira 494.100 toneladas Subindo agora em dezembro Para 1.230.000 toneladas Na 13-14 os estoques de passagem Eram estimados em 1.550.000 toneladas A correção da Conab nesta terça-feira Foi acima de 1 milhão Ficando em 2.640.000 toneladas Acompanhe comigo porque os números são altos Na terceira linha você tem a campanha 14-15 Era estimado em 979.200 toneladas A Conab corrigiu para mais 1.390.000 toneladas Com isso, dezembro lançou o estoque da 14-15 Em 2.370.000 toneladas A 15-16 tinha um estoque estimado em 1.610.000 toneladas Aí a Conab acelerou Colocou mais 3.5 milhões de toneladas de soja Em estoque E com isso subiu A 15-16 para um estoque de passagem De 5.100.000 toneladas E acredite se quiser Na 16-17 Eram 2.180.000 toneladas Estocadas Que estava sendo prevista até o mês passado Já durante os últimos anos A correção foi de 5.300.000 toneladas E com isso, o estoque estimado em dezembro Sobe para 7.480.000 toneladas E a 17-18, que já não tinha estoque 670.300 toneladas Teve uma amplificação de 893.000 E com isso chega a pouco mais de 1.560.000 toneladas Isso aqui é uma tabela Não é visualmente tão fácil de entender Mas quem me ouviu e viu agora essa tabela Sabe muito bem do que eu estou falando Correções que foram feitas Durante esses últimos dias Do mês de novembro Começo do mês de dezembro Para conseguir acertar na planilha A oferta e demanda de soja no Brasil Entenderam por que eu estava dizendo Que planilha também aceita tudo? Aceitou os números lançados pela Conab Que aí consegue equilibrar as contas Seria muito complicado dizer que não tinha mais soja no Brasil E a Conab revisou 6 temporadas Nós encontramos correções em 6 temporadas No levantamento, terceiro levantamento da safra 18-19 Que engloba também as anteriores Ela corrigiu para trás todas essas campanhas Sem ter nenhum comentário Por enquanto a gente leu bastante desse relatório de hoje E não achou nenhum comentário Na qual a Conab fala que fez essas correções Todas nos levantamentos anteriores Vamos ver como é que ficou então O quadro de oferta e demanda Já sabemos de onde a Conab tirou tanta soja Vamos ver agora como é que ficou O quadro de oferta e demanda Para a safra 2017-2018 Produção estimada em 119.280.000 toneladas Sem alteração aqui para a produção brasileira Esmagamento caiu em 2 milhões de toneladas Para 43 milhões e 500 mil As exportações Elas subiram 6 milhões de toneladas Alcançando 82 milhões de toneladas E os estoques mais do que dobraram Chegando a 1 milhão 560 mil toneladas de soja Aí os números não aumentem Os números, aliás, eles podem até Terem essa mudança Essa alteração brusca Sem avisar ninguém, sem ter muito comunicado Mas ao encontrar esses dados A gente vê que teve ali uma arrumação de dados Muito intensa por parte da estatal brasileira A pergunta é E que fica Já que tinha esses ajustes Já há algum tempo Porque essa safra 12 e 13 Olha quantos anos se passaram Se passaram mais de 6 anos Por que não foi feito esse ajuste A 13, 14, 14, 15 Safras bem mais antigas Todas elas ajustadas e divulgadas Nesta terça-feira Vamos ver como é que ficou a campanha 18-19 Na visão da Conab A oferta e demanda fica dessa maneira Produção em 120 milhões e 60 mil toneladas Esmagamento em 45 milhões e 200 mil toneladas As exportações partem de 75 milhões E estoques em 1 milhão 830 mil toneladas de soja A Unica União da Indústria de Cana de Açúcar Divulgou o relatório quinzenal Nesta terça-feira, hoje Sobre a moagem de cana na região centro-sul E apresentou dados para a segunda quinzena de novembro Que apontam uma queda de 4,58% Na moagem de cana na região Na relação com o mesmo período do ano passado Segundo os dados da Unica Na segunda quinzena de novembro Foram processados 14 milhões e 580 mil toneladas De cana de açúcar Na região centro-sul do país Uma queda de 4,54% No mesmo período do ano passado Se considerar o acumulado de safra Da moagem de cana de açúcar Até o último dia 1º de dezembro A campanha atual Tem uma redução de 4,53% Frente à safra anterior Chega a pouco mais de 544 milhões de toneladas A safra atual É o que você acompanha comigo 18,19 com 544 milhões 320 mil toneladas Que passaram pelo processo de moagem Fica aí 4,53% abaixo Daquilo que tinha passado pelo processo Até 1º de dezembro do ano passado Que eram 570 milhões 170 mil toneladas Ainda de acordo com a Unica Na segunda quinzena de novembro A produção de açúcar caiu Porém a de etanol aumentou Você vê comigo no seu quadro A produção na segunda quinzena de novembro Na região centro-sul Que a fabricação de açúcar Caiu 27,49% Em relação à mesma quinzena de 2017 Sumando apenas 527 mil 830 toneladas Já no caso do etanol Houve um aumento de 7,28% na produção Com 743 milhões 830 mil litros produzidos Eu vou citar aqui rapidamente Como é que está então o movimento Em relação àquilo que ocorre Com a safra total Porque tanto no último mês Na última quinzena Teve esses números apresentados Uma produção de açúcar muito menor No acumulado do ano também A produção de açúcar no Brasil No acumulado da safra Até primeiro de dezembro É 26% inferior Àquilo que acontecia na campanha passada Enquanto que a produção de etanol A pessoa está me dizendo que tem um gráfico Coloca na tela então Enquanto que a produção de etanol Amigos, pode olhar aí na tela A produção de etanol Fica 18,57% superior Àquilo que acontecia no último ano Fica muito claro Fica bastante evidente Que nós temos uma safra Como já sabemos Bastante alcooleira E por aqui o nosso destaque agora É para o Showtech 2019 E será realizado de 16 a 18 de janeiro Em Maracajú Interior do estado de Mato Grosso do Sul O Showtech 2019 Que traz tecnologias Aos produtores rurais O canal do Boi É o canal Que fará a transmissão oficial E o Agricultura BR Estará aos três dias Fazendo programação ao vivo E o Sicred Trai inovações tecnológicas Durante a feira Caio Rodrigues Traz as informações O Sicred É parceiro da Fundação MS Estará presente No Showtech 2019 Apresentando uma tecnologia Que vem de acordo Com a sustentabilidade Que é o controle biológico Do percevejo marrom E da lagarta da soja Estou com o Emerson Perosa Que é presidente Do Conselho de Administração Da Sicred De Pantanal MS E ele que explica para a gente Como que funciona Essa tecnologia Que vem de acordo Com a sustentabilidade Bom, essa tecnologia Ela visa o controle biológico Do percevejo marrom Que é um inseto Que causa muitos prejuízos Para a cultura da soja E junto a isso Também a gente Traz a tecnologia Para desenvolver o controle biológico Da lagarta da soja Que também causa Prejuízos na cultura A tecnologia Ela já está sendo utilizada Quem participar do Showtech Vai poder conhecer um pouco melhor Sim, sim A Fundação MS Ela já está com o laboratório montado Já está desenvolvendo Já está multiplicando Esses insetos E lá vai ter uma surpresinha Para quem ir no Showtech Quem ir lá no Showtech Agora em janeiro Vai conhecer tudo isso E a Fundação MS Está preparada Para mostrar para todos Os produtores rurais E a comunidade em geral O quanto o campo está avançado Assim junto a preservação Do meio ambiente Lembrando que o Canal do Boi É a mídia oficial Do Showtech 2019 Caile Rodrigues Para o SBA Daqui a pouco A Agricultura BR Vai destacar O levantamento do IBGE Para a produção brasileira De café 2018 Estimada em 60 milhões De sacas E ainda hoje Nesta edição Da Agricultura BR Você de Minas Gerais Terá sua resposta Respondida no quadro Agricultura BR Responde E se você ainda não participou Envie uma pergunta Uma foto Ou um vídeo Da sua produção Pelo nosso WhatsApp O número aparece aqui Embaixo da sua tela É o 67996562266 O Agricultura BR volta já A Agricultura BR de volta E o destaque por aqui agora É o café E de acordo com o levantamento Divulgado nesta terça-feira A produção de café No Brasil neste ano Teve mais um recorde histórico De acordo com a histórica Do IBGE Ao todo O Brasil produziu este ano De 2018 3.600.000 toneladas de café Um aumento de 1,7% Em relação ao mês anterior Vamos ver os números Então para o café Arábica E principalmente A participação de Minas Gerais No todo É o que você acompanha Comigo São os números IBGE Para 2018 Pode deixar a tela Aqui aberta Comigo Aqui nós temos Um total de produção No Brasil De 2.700.000 toneladas Equivale-se A 45 milhões De sacas Que o produtor Está mais habituado A falar em sacas Então 45 milhões E 700 mil Sacas de café Produzidas de Arábica Em 2018 De acordo com o IBGE Só Minas Gerais Produziu 1.900.000 toneladas Ou equivalente A 31.700.000 Sacas de café Arábica Em Minas Gerais Já em relação Ao café Conilon Realizado Em outubro A produção Em outubro Na comparação Com o mês anterior Houve uma queda De 0,5% Sendo o café Conilon Produzido No Brasil Em 888.600 toneladas Em novembro Houve a redução Nas produções De Rondônia Uma queda De 1,2% E em Minas Gerais Uma queda De 12,3% Por aqui Destacamos agora Como é que vem Os negócios Com o café Arábica Na plataforma Ice Futures Na bolsa De Nova York Vamos ver Como é que vem Os números Agora Trazemos aqui Os destaques Para o café Nós temos aqui As posições De curto prazo Sendo negociadas Com queda A posição De março É a de março De 2019 Pessoal colocou Março De 2018 Março De 2018 Já foi Março De 2019 Vem agora O pessoal Corrigiu Já rapidamente Vem a 1,3% Mais 45 A libra peso Maio Agora Vem negociada A 1,6% Mais 70 A libra peso Julho 1,9% Mais 20 E setembro 1,11% Mais 90 Por libra peso São os negócios Com o café Arábica Na bolsa Nova York E atenção você Telespectador De Minas Gerais Vamos ver se a sua Pergunta Que nós vamos responder Hoje no quadro Agricultura BR Responde Hoje a pergunta é do Leandro Alves Do município de Divisópolis Em Minas Gerais E ele diz Gostaria de saber A previsão do tempo Para a região norte De Minas Para os próximos dias Então para responder Ao nosso Telespectador Leandro De Divisópolis Vamos a somar Meteorologia Ver com a Juliana Rezende Juliana Que podemos responder Para o telespectador De Minas Gerais Olha Carla Então respondendo Ao Leandro De Divisópolis Telespectador De Minas Gerais Olha a tendência Agora é a diminuição Das instabilidades Após uma semana De tempo Muito instável Chuva forte Chuva volumosa Agora a gente tem As instabilidades Perdendo intensidade Na região Em Minas Gerais Para os próximos dias A chuva que acontecer Principalmente no norte É bem mais fraca Até o dia 16 de dezembro Pancadas mais fracas Em todo o norte mineiro Chuva fraca Isolada Que deve acontecer Após um dia de muito calor Com períodos de sol A partir da semana seguinte Entre os dias 17 e 21 Expectativa também De mais de uma semana Até com períodos De tempo seco Agora predominando Em grande parte Do extremo norte mineiro Incluindo a região De Divisópolis também Então por enquanto Nem tem previsão De chuva em todo O extremo norte mineiro No decorrer do período Do dia 17 Até o dia 21 De dezembro A partir do dia 22 Expectativa aí sim De chuva retornando As instabilidades Voltam a ganhar intensidade Em grande parte De Minas Gerais Região de Divisópolis Também não vai ser diferente As instabilidades Voltam a ganhar força Então se espalham Por grande parte De áreas produtoras E a expectativa Então é de chuva Bem fraca Ao longo desta E da próxima semana A partir somente Da última semana Do mês de dezembro A expectativa De instabilidades Então avançando Pela região de Divisópolis Conseguindo provocar Então pancadas De chuvas As mais expressivas No Facebook O Agricultura BR No Facebook Lá você encontra tudo Canal do Youtube Também E claro que você Participa do programa Através do nosso WhatsApp O número é 679-9656-2266 O Agricultura BR Volta já E a partir de agora Nós conferimos Na reportagem De Kayle Rodrigues Os benefícios Do sistema ILP Que é o sistema Integração Lavoura e Pecuária Confira O Brasil É referência Em sistemas De integração Sobre este assunto Eu converso Com o pesquisador Da Embrapa Agropecuária Oeste Júlio César Salton Pesquisador Quais os Verdadeiros benefícios Do sistema De integração Lavoura e Pecuária Bom Os benefícios São inúmeros Tanto do ponto De vista Da pecuária Uma vez que O pasto No sistema De integração É muito mais Produtivo E de melhor Qualidade É também Favorável Para o desempenho Dos animais Para o lado Da agricultura É vantagem Porque a pastagem Melhora a qualidade Do solo E esse solo Passa a ter Mais fertilidade Mais matéria orgânica E com isso Armazena mais água Ou seja A lavoura Que é cultivada Nesse sistema Ela tolera Com muito mais Segurança O efeito Adverso do clima Os veranicos Que são muito comuns Ocorrerem E também ganha A sociedade Porque esses sistemas São sistemas Mais sustentáveis À medida que usam Menos insumos A dependência De insumos químicos É menor Os custos De produção Acabam sendo Menores O sistema De produção É mais Econômico E isso Então desencadeia Todo o processo De ganhos Então se diz Que é um sistema Ganha-ganha Cada vez Ganha-se mais Todos os envolvidos E numa era Que se fala Tanto em gases De efeito estufa Bem lembrado E contribui Também positivamente Exato A gente acaba Esquecendo São tantos Os aspectos A serem Comentados Mas com certeza O acúmulo De matéria orgânica Isso é carbono Que saiu Da atmosfera Que está armazenado Dentro do solo Então com isso A qualidade Do ar É melhor Em relação A um sistema Tradicional Em que há Emissão Desses gases Não só De gás carbônico Mas também Óxido nitroso Que é um gás Que causa Muito efeito Danoso Para Aumenta O efeito Estufa Então São inúmeras As vantagens Dependendo do aspecto Que você queira Tratar Você vai encontrar Vantagens Para o sistema De integração Muito obrigada Pesquisador Pelas suas informações Caile Rodrigues Para o SBA Caile Rodrigues Como pesquisador Da Embrapa Eu quero aproveitar Para agradecer A audiência Dos telespectadores Por todo o país Por só trazer aqui Uma das notas Uma das notícias Que falávamos Na abertura Do programa Nosso editorial Nossa análise A respeito De como que A Conab Conseguiu encontrar Muito mais estoque Muito mais soja No país Elevando A sua expectativa De exportação Para 82 milhões De toneladas E mesmo assim Colocando o maior Estoque no Brasil Isso aconteceu Porque a Conab Revisou O que é revisar? Pegou as últimas Campanhas todas E foi fazendo Alterações Nos números Que foram apresentados Durante os últimos anos Até o mês passado Então durante os últimos Seis anos Até o mês passado Não havia nenhum problema Com aqueles números Mas nesse mês Foram encontradas Situações Que fizeram Trazer esse ajuste Vamos ver Esses números aqui Revisar Nós mostramos isso No nosso Análise de hoje No editorial E o que está acontecendo Aqui é muito simples Nós tivemos revisões Nas campanhas De 2012 Da 12 e 13 Até a 17 e 18 A coluna de novembro Ali você vê Os números Que foram lançados Até o mês passado Nos últimos anos Isso é muito importante Observar Porque se mudou Os dados Se alterou Informações Que vinham sendo Trabalhadas Que vinham sendo Situações Que estavam Colocando ali Limites ao mercado Até então E que foram todas Alteradas Na divulgação de hoje Então novembro Tinham 743 mil E 900 toneladas Teve uma correção De quase 500 mil E aí o estoque Aumentou para 1 milhão 230 mil toneladas A 13 e 14 Tinha um estoque Superior a 1 milhão e meio Teve mais 1 milhão De correção Chegou a 2 milhões E 640 14 e 15 979 mil E 200 toneladas Com isso Uma correção De 1 milhão E 390 mil Chega a 2 milhões E 370 A 15 e 16 1 milhão 610 mil toneladas Em estoque Um aumento De 3 e meio Chegando a 5 milhões E 100 mil toneladas A 16 e 17 É aquela Que nós consideramos O maior absurdo Que foi apresentado Hoje Durante o levantamento Da Conab Eram 2 milhões 180 mil toneladas Em novembro Com uma correção Agora de mais 5 milhões E 300 mil Com isso Os estoques De passagem Da campanha 16 e 17 Foi de 7 milhões 480 mil toneladas É muita coisa É sempre importante Lembrar Porque tivemos Ali um peso Muito forte Nesses ajustes Feitos e apresentados Pela Conab Nesta terça-feira A 17 e 18 670 mil E 300 toneladas Um aumento De quase 900 mil Chegando a 1 milhão 560 mil toneladas Entendeu De onde que a Conab Tirou Conab conseguiu Ampliar Mostrar aquilo Que o mercado Já sabia Porque novembro Fechou com mais De 80 milhões E 100 mil toneladas Exportadas Pelas trades Que operam No Brasil Conseguiu Mostrar Que realmente Essa exportação Acontece Elevando Para 82 milhões Já que Estão chegando Navios ali Para carregar Com mais soja Vai sair pouco mais De 2 milhões De toneladas De soja No Brasil Conseguiu Ajustar isso E ainda dizer Que não acabou A soja no Brasil Porque encontrou Soja Das campanhas Passadas E só Divulgou Nesta terça-feira Você acompanha Comigo agora Mais informações Sobre soja Soja em Chicago Você acompanha Comigo os números Soja vinha em recuperação Há pouco A recuperação Continua Sem muita alteração Agora ganhando Pouco mais De 400 de dólar Posição de janeiro A 9 dólares 14 centos Por bushel Março 9 dólares E 27 Maio A 9 dólares E 40 centos E julho A 9 dólares 52 centos Por bushel São os negócios Com a soja Na bolsa de Chicago E nós conferimos agora Como está a movimentação Do dólar No mercado financeiro Brasileiro O dólar Que abriu Sessão Desta terça-feira Em movimento De queda Após uma certa Recuperação No mercado internacional E também Com o anúncio Da atuação Do banco central No câmbio O dólar Vinha A 5 sessões Em alta Você confere Comigo Na sua tela Que o dólar Está em queda De 0,36% Como é da norte-americana Sendo vendida Neste momento No Brasil A 3 reais 90 centavos Mais 4 E com essas informações Nós encerramos Esta edição Da Agricultura BR Agradecendo muito Pela sua companhia Voltamos às 17h20 Trazendo mais informações Sobre o agronegócio Este é o Agricultura BR A inteligência E a transparência Do agronegócio Sempre com você A todos Uma ótima tarde E até mais